Jó Como pode ainda adorar Se não tem motivos pra cantar Abandona esse Deus e morre Mas não adoro pelo que Ele faz Nem menos por bens, materias Eu adoro pelo que Ele é Eu sou dEle, tudo é dEle Jó Você não tem motivos Perder os seus bens, seus filhos, seus amigos O que você vai fazer Eu vou adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar Deus me deu Deus tomou Bendito seja O nome do Senhor A Ele a glória A Ele a honra E o louvor Jó Jó Como pode ainda adorar Se não tem motivos pra cantar Abandona Abandona esse Deus e morre Abandona esse Deus e morre Mas não adoro pelo que Ele faz Só Jó Você não tem motivos Perder os seus bens Seus filhos, seus amigos Seus amigos O que você vai fazer Eu vou adorar Eu vou adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar Deus me deu Deus me deu Deus tomou Bendito seja O nome do Senhor A Ele a glória A Ele a honra A Ele a glória 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 A Ele, Ele merece toda glória A Ele a glória Pra sempre, amém Deus me deu, Deus tomou Bendito seja o nome do Senhor A Ele adorar A Ele honra e o louvor Deus me deu, Deus tomou Bendito seja o nome do Senhor A Ele adorar A Ele honra e o louvor A Ele seja dado o louvor Te damos todo o louvor, Senhor Aleluia A Ele é o louvor A Ele é o louvor A Ele é o louvor